Mas que bubu gostoso é esse? Chega a pressão aumentou Ai, ai, mas que calor, ai, ai, mas que calor Mas que bubu gostoso é esse? Chega a pressão aumentou Sucesso! Quando ela chega no show, ela chega pra causar Desce, 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 vai descendo devagar Quando ela chega no show, ela chega pra causar Desce, 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 vai descendo devagar Ela tem a malícia no jeito de olhar Não precisa de foto, ela sabe pinar Tem cara de anjinho, mas é danadinha E o que me enlouquece é a saia bem curtinha Que bubu gostoso é esse? Chega a pressão aumentou Ai, ai, mas que calor, ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor, ai, ai, mas que calor Ai, que bubu gostoso é esse? Chega a pressão aumentou Ai, ai, mas que calor, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor, Riquelvi! Quando ela chega no show, ela chega pra causar Desce, 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 vai descendo devagar Ela chega no show, ela chega pra causar Desce, 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 vai descendo devagar Ela tem a malícia no jeito de olhar Não precisa de foto, ela sabe pinar Tem cara de anjinho, mas é danadinha E o que me enlouquece é a saia bem curtinha Que bubu gostoso é esse? Chega a pressão aumentou Ai, ai, mas que calor, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor, ai, ai, mas que calor Mas que bubu gostoso é esse? Chega a pressão aumentou Ai, ai, mas que calor, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Ô calor, ô calor, ô calor Sucesso novo do avião Melite C3 E vamos lá Ai, mas que calor Ai, mas que calor